Oi gente, uma boa tarde aí. Eu, né, organizando aqui minhas coisas, mas eu vou mostrar para vocês aqui, que falta organizar ainda, né, esse cacto mesmo. Esse cacto, ele, eu comprei ele e ele era bem pequenininho, bem, bem pequenininho mesmo, assim, ó, assim, quando eu comprei ele. Olha, gente, o que que tá acontecendo com o meu cacto? Meu cacto tá verruguento, olha, ele parece verruga. Gente, eu não sei o que que eu faço com esse cacto, porque eu não sei se eu tenho que tirar a muda daqui, e eu não sei o que que eu devo fazer com esse cacto meu. Eu tenho dó, sabe, de cortar. Nem sei como se faz, assim, uma... Eu já ia falar uma amputação. Ai, ai, ai. Eu não sei como que eu faço uma cirurgia nesse cacto, gente. Se alguém, né, já fez, algum tirou alguma muda, eu sei que, né, se tiver aí uma boa alma, um bom vivente aí que me ensine, né, como que eu devo fazer pra... O que que eu devo fazer com isso aí? Que eu não sei, gente, olha. Olha. Olha aqui. Olha, eu vou mostrar aqui atrás. Olha de cima, gente. Olha de cima. Atrás. Eu vou virar ele. Desculpa aí o barulho, mas tem que ser, gente. Se não, não dá. Tô sentada no chão aqui. Né? Olha aqui, gente. Esse cacto meu. Eu não sei. Quando eu pedir pra ele dar um filhinho pra mim... Que eu sempre peço, né? Pra minhas plantas dar filhinho, né? Mas não desse jeito, né? Meu Deus. Olha uma população inteira de cacto. E eu tô aqui, gente. Eu não sei o que eu faço com ele. Como que eu faço muda, ou se ele é assim mesmo. Eu não sei, gente. Olha, quem souber aí, né? Eu tenho certeza. Ai, desculpa aí, gente. Quase derrubei o celular. Quem souber aí, né? Que me ajude, né? Eu não sei o que eu devo fazer. Eu tenho medo de cortar e matar ele. É? Olha, eu tô se arrastando pro chão. Que nem lesa, né? Aí, gente. É canseira, gente. Desde muito cedo, trabalhando, organizando. Depois eu vou mostrar. Né? Com o tempo. Essa semana eu vou mostrar. Fazer vídeo. Vou mostrar pra vocês. Que lindo que ficou as prateleiras. Tudo organizado. Tudo as coisas bem arrumadinho. E olha. Esse também, gente. Olha. Olha o jeito que tá. Olha que bonito. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Parece que ele deu uma estacionada nisso. Mas era bem pequenininho também, ó. Olha como ele cresceu. Mas ainda bem que não tá soltando tantos filhos, né? Olha aqui. É? Agora, olha esse, gente. A mesma história. Um monte de filhos. Olha, esse era uma mudinha do tamanho de um dedo meu. Olha aqui, gente. E o pior é que tem um espinho dolorido, né? Olha. Ele cresce a ponteiro. E... Olha aqui. Agora eu vou mostrar esse aqui que eu comprei também. Era super pequeno. Olha. Minhas plantas crescem muito rápido. Muito, 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 muito. Aí, sabe, eu comprei na Regiane. Regiane suculentas. E era bem dois filhotinhos, já falo. Dois filhotinhos. E olha, gente. Olha os espinhos. Parece um oriço. Ô, louco. Aí, olha. Olha os filhinhos lá embaixo, ó. Gente, eu não sei como que eu vou mexer com isso aqui. Eu tenho até repio. Eu tenho até medo, sabe? Olha. Pra mim, dá um jeito nisso aqui, né? Olha. Então, gente. É isso aí. Quem souber, me dá uma dica, né? E também eu tenho que procurar, ver como que é. Mas nem sei o nome desse aqui, ó. Nem sei o nome. Eu chamo ele de verruguento. Verruguento mesmo. Tá bom, gente? Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Deixem o joinha. Seu comentário. Ativem o sininho pra receber novos vídeos. Eu agradeço aí de coração, gente. E um abraço aí. Fica com Deus. Né? Uma ótima tardinha aí a todos. Muito abençoada. Um abraço aí. A todos. Obrigado.